Eu tô traiado no alazão Eu tô traiado no alazão Eu tô traiado no alazão No meu cavalo só sobe o mulherão Aonde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu friseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado no alazão Nas cavalgadas como tive a tradição Bota o som da caminhonete pra torar Vem pro meu friseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu friseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu friseiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta, eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu prisioneiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça Eu sou da roça Hoje de bobeira liguei o rádio pra me distrair De repente eu não acreditei naquilo que tocou ali A nossa canção tocava então, no mesmo instante lembrei de você Lembranças vieram com emoção, eu e você curtindo nos rolê Como foi que deu errado, tudo certo A gente junto era bom demais Mesmo separados, não estando perto Você não sabe a falta que se faz Agora tudo que eu vejo faz lembrar da gente E eu pensando que tava seguindo com a minha vida Tô tendo a recaída Hoje eu não tô bem Não tô bem Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você de como tudo era bom Não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você de como tudo era bom Não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu tô puxando fumaça Como foi que deu errado, tava tudo certo A gente junto era bom demais Mesmo separados, não estando perto Você não sabe a falta que se faz Agora tudo que eu vejo faz lembrar da gente E eu pensando que tava seguindo com a minha vida Tô tendo a recaída Hoje não tô bem Não tô bem Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você de como tudo era bom Não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você de como tudo era bom Não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você de como tudo era bom Não ligo mais pro coração Nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa Eu acendo meu narguilê, ligo o meu som Lembro de você, de como tudo era bom Não ligo mais pro coração, nem ligo pro pulmão Enquanto isso não passa, eu vou puxando fumaça Tiago Jonathan, o piseira apaixonado Aluana 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 Tiago Jonathan, o piseira apaixonado Aluana 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 Em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Uou, 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 uou 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 Escute o som aí O som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Luana Escuta o meu som Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Digo esse forro Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Oh, uou, 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 uou Mais um twelve de rosto colado Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, partiu meu coração Pra um réu cair Tiago Jonathan Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, partiu meu coração Pra um réu cair Sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Alguém me ajuda a encontrá-la E traga de volta pra casa E só assim E só assim com ela A tristeza acaba Pra um réu cair Sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um réu cair Sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um réu cair Dá um réu cair Eu só sei chorar Dá um réu cair Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um réu cair Dá um réu cair Tiago Jonata Tiago Jonata Se joga, se joga, se joga Ei, você que quer dançar um som legal E você que quer dançar um som legal Se liga na batida e vai descendo na mural Ei, você que quer descer até o chão Bora quebra tudo, se prepare aí então E para tudo, e para tudo Bumbum no chão, chão, chão E para tudo, e para tudo Joga o rabetão, tão, rabetão Tiago Jonathan, oiê! E com vocês, João Bosque e Gabriel Alô, Tiago Jonathan, tamo chegando, esse é João Bosque e Gabriel E você que quer dançar um som legal Se liga na batida e vai descendo na moral E você que quer descer até o chão Bora quebra tudo, se prepare aí então E para tudo, e para tudo Bumbum no chão, chão, chão E para tudo, e para tudo Joga o rabetão, tão, rabetão E para tudo, e para tudo Joga o rabetão, tão, rabetão E para tudo, 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 e para tudo Obrigado.